Olá, meu nome é Felipe Sintra e esse é mais um vídeo da série Construindo uma PWA. Então, nesse vídeo, a gente vai ver a teoria por trás do Service Worker. A gente já viu um vídeo com uma introdução ao Service Worker, a gente fez uso do Service Worker e nesse vídeo, particularmente, a gente vai ver um pouco mais da teoria por trás do Service Worker, entender um pouco mais, porque esse elemento é o elemento-chave da nossa Progressive Web Apps. Então, tendo aí um overview da nossa aplicação, como é que vai funcionar? Dentro do nosso browser, a gente vai ter a nossa thread principal e na nossa thread principal, a gente vai executar os nossos arquivos, vão ser o nosso DOM, o nosso HTML, CSS e JavaScript. Então, todos esses elementos aí, eles estão sendo executados pela mesma linha de processamento. Então, como a gente tem uma thread de processamento, a gente vai ter aí vários processos e esses processos, eles vão ter uma fila para serem executados. Mas, o Service Worker, especificamente, ele vai rodar em uma outra camada. Após ele ser instalado, ele vai ter uma nova thread. Então, essa thread que ele vai possuir, vai rodar independente do nosso browser. Aqui, a gente já tem aí uma ideia de que o nosso Service Worker, após ele ser instalado, ele não vai depender do browser. Então, com isso, a gente consegue, por exemplo, fazer o disparo de push notifications, mesmo se o browser estiver fechado. Porque ele vai ficar rodando em background aí. Ele vai servir como um proxy na nossa aplicação. Então, ele vai ficar ouvindo tudo o que acontece em background. E aí? Essa engine que a gente viu, né? O Service Worker, ele vai rodar em background, mas de início. A sua apresentação, ele vai ser um JavaScript. Ele não é nenhuma tecnologia nova ou nenhuma linguagem nova. Ele nada mais é que um arquivo JavaScript. Esse arquivo JavaScript, ele vai ser chamado de JavaScript Worker. Se você quiser aí, eu vou colocar na descrição, mais informações sobre o JavaScript Worker. Mas, ele vai ser um JavaScript que não é conectado com o DOM da nossa aplicação. Então, o Service Worker, ele não consegue, por exemplo, fazer acesso a um botão que está dentro da nossa aplicação. Ele não consegue adicionar um listening a um botão que está dentro da nossa aplicação, porque ele vai rodar independente do nosso browser. Então, com isso, com todos esses recursos, após ele ser instalado, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter o acesso a push notifications. Então, junto com a push API, a gente vai conseguir aí disparar notificações em background. Então, independente do que a nossa aplicação esteja rodando ou não, a gente vai conseguir aí invocar essas notificações. A gente também vai ter um background sync. Então, a gente vai ter processamento de arquivos em background, em segundo plano. E a gente vai ter aí recurso de uma aplicação offline. Por que isso? Quando o nosso Service Worker é instalado, ele consegue controlar os arquivos que estão sendo transferidos entre a aplicação e a nossa rede. Esse poder nos dá a possibilidade de a gente salvar as informações previamente dentro do nosso browser. Então, para todo esse processo ocorrer, o nosso Service Worker já precisa estar instalado e ativado. O que muita gente aí tenta, às vezes, é tentar usar o Service Worker e, por algum erro de conexão, esse Service Worker não foi instalado corretamente e não fez a instalação dos arquivos no cache. É a segunda vez que o usuário tenta acessar a aplicação offline, ele vai fazer o teste da aplicação offline e ele não consegue retornar nenhum dado. Por quê? Porque, previamente, a instalação do Service Worker não foi bem sucedida. Então, para isso, a gente precisa ter todo o processo de instalação sendo bem sucedido para a gente ter aí a possibilidade da nossa aplicação rodar em modo offline. Então, com isso, os pontos importantes aí. O que a gente precisa ter para trabalhar com o Service Worker ou informações relevantes sobre o Service Worker? Então, primeiro, a gente viu lá que o Service Worker tem um controle da rede. Então, ele acompanha tudo que é transferido entre o browser e a rede. Então, ele vai... o Service Worker, como a gente viu, ele vai ouvir tudo que é transferido entre a nossa aplicação e a rede, entre a internet. Então, tudo que é requisitado à internet, o nosso Service Worker, ele vai acompanhar. Então, imagine qual o poder do Service Worker que não está sendo instalado com a aplicação segura. Se você entrar em qualquer browser aí e ele ficar interceptando todas as informações que você faz no download. Então, por isso, é um requisito a gente ter conexões seguras, HTTPS. Então, isso é aí uma camada de segurança para garantir que ninguém vai fazer um mau uso desse recurso. Então, o Service Worker, ele vai possuir um escopo. Então, esse escopo é baseado aonde o Service Worker se encontra. Tem aí recursos e a gente, com o servidor, a gente dá a permissão mudar esse escopo. Mas, se você não tiver nenhum controle sobre o servidor ou controle sobre as tecnologias que estão rodando no servidor, se você só cuida do front-end, você precisa ter atenção ao controle do escopo. Então, por exemplo, se eu estou acessando o blogphilipe.com.br e eu colocar na raiz o meu Service Worker, ele vai ter acesso a todas as pastas da aplicação. Mas, se eu colocar o meu Service Worker numa subpasta, ele só vai ter acesso àquela subpasta e os itens que estão inclusos naquela subpasta. O Service Worker, ele permite a gente controlar todas as requisições e como serão feitas as requisições. Como é isso? Eu posso interceptar uma informação e eu posso dizer, olha, você pode resgatar essa informação no meu cache porque a gente já tem essa informação aqui no browser. Você não precisa ir na rede requisitar essa informação. Então, a partir desse ponto, a gente consegue aí definir estratégias de cache. A parte de Promises, ele vai... Todos os seus recursos de ativação vão ser assíncronos. Então, o uso de Promises aí vão ser bem intensivos. Então, se você ver um código de um Service Worker, você vai ver muito uso de Promises junto à tecnologia de Service Worker. E antes de todo esse processo, a gente precisa de um arquivo inicial para fazer a instalação, registrar o nosso Service Worker. Então, a gente vai precisar um item dentro da nossa aplicação, dentro do DOM. Então, um JavaScript normal registrar a nossa aplicação. O Service Worker, ele não é auto-instalável. A gente precisa de um JavaScript que vai fazer essa instalação. A partir do momento que ele faz a instalação, aí tudo vai ocorrer em segundo plano, fora da thread principal. E como a gente já comentou, o Service Worker, ele não tem acesso ao DOM. Eu não consigo tomar, por exemplo, decisões baseadas em itens que estão rodando dentro do browser. Tudo vai ser baseado em background, né? Então, a gente não tem acesso ao que é a cor no browser. A gente pode fazer aí a interceptação desses arquivos ou também fazer o trigger, né? Fazer o disparo de algumas ações. Mas elas não vão ser baseadas no que a gente tem no DOM. Elas vão ser baseadas no que a gente tem aí na ponte entre a nossa aplicação e a rede. E o ciclo de vida de um Service Worker, como vai funcionar? A partir do momento que a gente tem a instalação, a gente faz o processo de instalação, a gente requisita que o nosso Service Worker seja instalado, a gente vai ter duas possibilidades. Se tudo ocorrer bem, se não tiver nenhum erro aí de transferência de arquivo ou não tiver nenhum erro de execução, o nosso Service Worker vai ser ativado. Tanto na instalação, a gente consegue ouvir um evento, que vai ser o Style Event, quanto também no modo ativo, a gente vai conseguir aí também ouvir um evento, Activate Event. Caso contrário, a gente vai disparar um erro e o nosso Service Worker, ele não vai ser instalado. A partir do momento que ele vai ser ativo, ele vai ficar no seu modo ocioso. Então, esse modo ocioso, ele tem o poder aí de interagir de duas formas. A gente pode finalizar o nosso Service Worker, se ele não for mais necessário, ou a gente pode aí fazer o fetch das informações que estão sendo transmitidas entre a nossa aplicação e a rede. Como também, eu posso disparar mensagens. A gente vai utilizar e-promise para a gente fazer o disparo de mensagens assíncronas, porque essas informações, essas mensagens, elas vão ocorrer de maneira assíncrona. Por exemplo, se o usuário recebeu uma nova mensagem. Então, a gente vai fazer o disparo dessa mensagem. Então, a gente não sabe quando ela vai ser executada. Então, a gente vai ficar ouvindo essas informações. Então, o usuário precisa fazer alguma ação. Num jogo, por exemplo, ele precisa definir um novo movimento. Ou ele fez o upgrade daquela torre e ele precisa acompanhar. Qual foi o resultado dessa ação. Então, a gente vai disparar uma mensagem e a aplicação vai ouvir isso e vai fazer o que precisa. Então, dentro desse círculo de vida, você enviou uma nova versão de um Service Worker. O que vai acontecer? A gente vai ter um novo Service Worker. Esse Service Worker, ele vai ficar em modo wait. Ele vai ficar esperando. A gente não vai instalar diretamente a nova versão. O que ocorre para não quebrar a nossa aplicação. Imagine que o novo Service Worker, ele espera um arquivo totalmente diferente. Ou a transferência de informações totalmente diferente. E a gente está rodando a aplicação antiga. Então, para garantir que você não envie nenhum erro com um novo Service Worker, ele vai ficar em modo de espera. Até que todas as instâncias daquela aplicação sejam fechadas e finalizadas. A partir daí, quando tudo for finalizado, não tiver nenhum processo rodando em background, ele vai instalar uma nova versão. Então, essa versão, como a gente vai ver aí em alguns exercícios, Eu vou ativar, dentro do meu Chrome Dev Tools, eu vou ativar um modo que reinicie o Service Worker quando a gente fizer o reload da aplicação. Isso é uma ação somente de teste. Quando a gente trabalha em uma aplicação real, a gente não vai ter esse controle de atualizar o Service Worker quando o usuário faz o reload da página. Isso também não é recomendado. Por conta dos pontos que a gente já comentou. Se eu tiver uma aplicação antiga com um novo Service Worker e ele estiver esperando informações diferentes, a gente vai aí disparar erros desnecessariamente. E um ponto final aí, bem importante. Como funciona a questão do suporte? Muita gente aí fica confusa em relação a essa informação, mas o Service Worker, ele já está disponível em mais de 90% dos browsers. Então a gente vai ter aí o Edge dando suporte ao Service Worker, o Firefox dando suporte ao Service Worker. Chrome, desde a versão 49, então a gente já tem aí várias versões que já tem suporte. O Safari foi um dos últimos browsers a introduzir o suporte, mas a gente já tem o suporte tanto na versão mobile, quanto na versão desktop. Chrome Android, o browser do Samsung e também o browser nativo do Android também possui suporte ao Service Worker. Esses recursos de acompanhar processamento em background, fazer a aplicação rodar offline, todos esses browsers aí vão ter o suporte. Perfeito? Então, esse vídeo vai ser apenas aí um conteúdo complementar à aula que a gente já tinha visto sobre Service Worker. A gente vai fechando aqui o nosso vídeo. Se você ainda não segue o canal, por favor, sigam o canal, compartilhem esse conteúdo, isso é bastante importante, e também deixem o seu comentário, caso tenha alguma dúvida. Ok? Então, um abraço e até o próximo vídeo.